Ótimo. O que que mudou especificamente na sua forma de estudar? Quando você pega o material, tu se direciona melhor, tu separa melhor, tu tem um foco. O que que mudou? Olha, eu acho que mudou tudo, porque, assim, eu pegava o material, lia, ficava lendo, relendo, mas, sabe, parece que aquilo ali não fixava. Depois da mentoria, né, que a gente aprende as técnicas, aprende a ler, como ler o PDF, né, tem as partes mais importantes, antes você queria aprender tudo, ficava ali naquela nóia, né, que não dá pra aprender tudo, né, também não me concentrava muito nas questões, eu acho que, assim, a forma de estudar mudou completamente. Eu não sabia estudar. E teve uma coisa, Lucas, que eu tava falando antes de você retornar pra live, que fez muita diferença, eu percebi muito essa diferença enquanto mentora, que foi a tua confiança no processo, a tua entrega. Então, assim, você confiou naquilo, né, que a gente estabeleceu ali juntos, né, você tava conciliando duas coisas, né, afins, óbvio, né, coisas muito relacionadas, e você acreditou que aquilo ali ia dar certo, que aquilo ia te levar onde você queria chegar, e você acreditou tanto que você se dispunha a ir além, né, então, assim, muitas vezes você batia aquelas metas que a gente estabelecia pra você, que a gente acreditava que era já o suficiente pra você ser aprovado, e você, né, não contente, você ainda por cima, não, mas eu vou, eu vou, eu vou dar tudo de mim. E eu, eu não sei se você ouviu essa parte que eu falava antes de você entrar, o quanto essa tua garra, essa tua determinação é um componente que faz toda a diferença, e fez a prova disso, é o teu primeiro lugar, né, nesse processo de estudar pra concursos, né, porque, veja, Lucas, você, você é um furador de fila, né, você se deu conta disso? Você não, você, você não é um cara com um histórico enorme de concurso, e você simplesmente se determinou, foi lá, comprou o material certo, né, isso, isso ajudou muito, né, isso, isso, eu acho que te deu um grande atalho, né, você, como você mesmo disse, ter conhecido o professor Alisson, né, o curso antes. Fez a mentoria, aprendeu a estudar. Isso, e aí você, você juntou isso com o fato de você ter aprendido a estudar, mas o principal componente disso tudo foi o teu comportamento, a tua atitude, né, diante de tudo isso, você, você se dispôs, né, a realmente passar. Então, eu queria que você desse, assim, que você contasse um pouquinho sobre essa tua postura, pras pessoas que estão nos ouvindo, porque é como você falou, estudar pra concurso é um saco, não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal. Então, como que você lidava com aqueles dias de saco cheio, aquela hora que você não queria estudar, que você queria lavar a louça, queria fazer qualquer coisa, menos estar ali estudando, como que você lidou com esses sentimentos que apareceram com ansiedade, com angústia, enfim, se você pudesse contar um pouquinho dessa tua parte comportamental pra nós. Tá. Olha, durante esse período eu adoeci, né, eu tava somatizando no meu corpo, né, só que, assim, eu sempre me cuidei, né, não deixava de me observar, cheguei aí a ir a médico, mas também eu continuei com a minha análise pessoal, né, acho que a terapia foi fundamental pra esse momento. A gente, durante esse percurso, a gente passa por altos e baixos, né, não é fácil, você tem dia, assim, que você tá um saco, você não quer estudar de forma nenhuma, porque, como eu falei, né, qualquer coisa é melhor, só que eu acho que o pior é no início, professora, né, acho que o primeiro mês ali, um mês e meio, né, é horrível. Depois que passa aqueles primeiros dias, eu acho que vai, é um hábito. Hoje eu estudo porque eu acho que eu queria um hábito, né, mas não é bom, né, mas, assim, essa questão comportamental me afetou, de certa forma, só que eu acho que não me afetou tanto, 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 e não foi algo, assim, que me paralisou a continuar, não. Você simplesmente seguia em frente, mesmo nos dias ruins, né, Lucas? É, eu acho que eu não tinha problema com os imprevistos, né, acho que acontecia, às vezes eu me readequava, até que no início, sim, né, aqui em casa, somos do tipo que, ah, um entra dentro do quarto do outro, abre a porta, baixa, até cheguei a falar naquele dia, né, que não tinha, assim, muita colaboração com essa parte, aqui em casa. Mas isso, no início, assim, foi horrível, eu pensava assim, eu não vou conseguir, se as pessoas não me ajudarem, eu não vou conseguir, eu me estressava, eu disse, não, não dá, se for assim, eu nunca vou ser aprovado, e aí eu pensava, logo, que alguém estava estudando naquele momento, e aí eu nunca pensei em desistir, mas eu duvidei várias vezes se eu conseguia, né, várias vezes aconteceu também outras coisas no caminho, eu ficava assim, não, dessa forma aqui, eu posso até passar, mas vai demorar muito. Mas aí, depois, com o tempo, você, eu acho que você começa a driblar, você começa a se adaptar às situações, né, você começa a ver que o problema não é o outro, é você, né, e que o que o outro faz com você importa mais, o que importa mais é aquilo que você fez com o que fizeram de você. porque assim, os outros podem até querer que eu passe, né, ah, quero muito e tal, a família, só que eu acho que assim, é um desejo meu, e que ninguém entende aquele desejo como eu realmente tenho, né. Perfeito. E, Lucas, você teve a oportunidade, depois de um certo momento, de só estudar, né, você não estava trabalhando e tal, e às vezes as pessoas acham que isso é mais fácil, né, e na mentoria, várias vezes a gente conversou sobre isso, que não, que nem sempre isso é mais fácil, né, você tem um tempo a mais disponível, mas nem sempre as pessoas conseguem utilizar esse tempo da melhor forma, nem sempre as condições no nosso entorno também são as ideais, enfim, a gente, cada um de nós, né, eu não conheço ninguém, absolutamente, que tenha sido aprovado em concurso sem alguma dificuldade, porque estudar por si só é um desafio, né, que nos exige muito, como você bem falou. Então, quais foram as tuas dificuldades, Lucas? Porque assim, muitas vezes as pessoas acham que é só tempo, né, Ah, eu não tenho tempo, então ele teve tempo, então ele passou. Então, para ele é fácil, para mim é difícil. Mas não é assim, né, então, se você puder contar um pouquinho também sobre isso, né, sobre como é que foi o teu processo, né, enfim, as dificuldades que você atravessou. Tá. Eu não vou dizer que é pior você ter só o tempo de estudo, só que, pelo menos para mim, como eu tinha o dia todo para estudar, né, e na maior parte desse percurso, quando eu não estava estudando, minha consciência estava ali no estudo e eu me culpava, né, todo o tempo eu me culpava, ah, nesse momento aqui eu deveria estar estudando, nesse momento aqui eu também deveria estar estudando, eu pensava que todo momento que eu tinha eu deveria estar estudando. Sabe? Então, eu só pensava no estudo, o tempo todo no estudo, eu não conseguia fracionar. Hoje, já trabalhando, né, depois de todo esse processo, eu separo o tempo ali de estudo, né, eu acho que é até melhor para mim, né, eu comecei a trabalhar antes de ser aprovada no concurso, né, eu acho que caiu, assim, a ansiedade, aquela obrigação de ter que conseguir, que essa prova tem que ser minha, porque quando eu não tinha nada, eu ficava assim, eu tenho que passar nesse concurso, eu não tenho outra opção a não ser passar, e eu acho que isso é um peso, assim, tão grande. Isso atrapalha, né? Demais, demais. Você sabe que você não é a primeira pessoa que me diz isso, que depois que começou a trabalhar, melhorou a qualidade do estudo, porque daí você tem menos tempo, mas aí você sabe que é só aquele tempo que você tem, e daí, poxa, eu preciso fazer esse tempo aqui render, porque o outro tempo do meu dia, eu vou ter que estar trabalhando, então, esse tempo aqui, eu vou fazer render. Muitas pessoas vivem mesmo essa experiência, né, prof? Eu acredito que você também já deva ter ouvido isso. Sim, sim, bastante. Então, no meu concurso, por exemplo, eu queria, meu sonho era ter férias e tal, para poder trabalhar, para poder estudar, e eu não tive. Foi, assim, a correria da nada. E, assim, hoje, eu só trabalho três dias na semana, então, assim, os dias que eu trabalho, eu acordo mais cedo, eu coloco alarme e estudo, depois do trabalho, também estudo. Então, assim, eu sei que eu tenho aquele tempo, aquele tempo ali é para estudar, e eu não fico mais naquela nóia. Tanto é que eu fui fazer a prova de BH, a gente fica com ansiedade, só que eu não estou, nem se compara quando eu estava estudando, porque eu não tinha aquela cobrança, né, de eu tenho que passar. Tem que ser nesse aqui e agora, eu não tenho nada. Não tinha. E a gente também fica muito naquela preocupação de que o outro está me cobrando, e às vezes nem está. Então, você se cobre em dobro. Cara, foi um processo terapêutico para você entre o início e o final da sua preparação, não foi? Ai, eu passei por muitas coisas. Lucas! Fala, fala, pode falar. Eu fiz uma prova, nesse lugar que eu estou trabalhando hoje, eu fiz uma prova, antes dessa prova eu tinha feito uma anterior, uma bancazinha ralé de cidade pequena. Eram só dois concorrentes. Dois ou um, né, que era eu e o outro. E aí, essa banca, ela corre a prova toda errada, né, e várias questões copiadas, prof. De bancas assim, né, FCC, essas bancas grandes. Ai, eu cheguei, joguei assim, né, algumas no Google, eu disse, não, eu acho que a vaga é minha. Ok, saiu o resultado, nem classificada eu fiquei. Nossa, eu fiquei assim, arrasado, sabe? Por incompetência da banca. Eu falei assim, não, se eu não passei numa prova, que eu tinha um concorrente, quem diria uma prova de 3.500 concorrentes? Eu passo. Eu disse, não passo. Eu continuei estudando mais assim, desacreditado. Eu disse, não passa, essa vaga não é minha, não adianta. Até porque também tinha diminuído, né, eram 11, depois ficou 3. Eu disse, não. Não vai dar. Não. Vou fazer porque vou fazer, né, mas...